Um time bem aplicado, as dificuldades sim... Porque a bola fica muito próxima, ela não corre, então tá sempre muita gente perto um do outro e vai existir esse contato realmente que tem que ter, então... Quem gostava de usar a faixa na cabeça era Renato Gaúcho, né? Grande Renato Gaúcho. Opa! Isso de Romário, né? Nosso grande ídolo Romário, campeão do mundo em 94. Falei de Renato Gaúcho há pouco, Mariano também tá ali, mas é o Miragaia. Miragaia bateu e aí o goleiro João Vitor foi inteligente, hein? Não tentou segurar essa bola, não. Já deu uma espi... Novo cruzamento... GOOOOOOOL... O do Internacional! Na base da raça, no campo encharcado... Atenção, o giro dentro da área, chegou do outro lado... GOOOOOOOL... Do celeiro de ases, é do Internacional! O Inter na dificuldade do...